98,82% esse foi o alcance de vacinação do Estado na primeira etapa de campanha contra a febre afitosa O Maranhão apresentou o maior índice de cobertura vacinal da história desde a primeira campanha realizada em 2002 O trabalho é resultado do empenho de equipes da AGED e Sagrama que hoje atendem aos 217 municípios do Maranhão O trabalho foi as condições que o governo do Estado deu para todos os técnicos pudessem trabalhar e também a aquisição desse programa que é o sistema integrado agropecuário que ajudou bastante O Maranhão possui certificação como livre de febre afitosa com vacinação A maior cobertura garante a exportação Mantendo esse título de livre da febre afitosa com a vacinação nós podemos comercializar tranquilamente para outros estados e para outros países a nossa carne e o objetivo é conseguir nos próximos anos, conseguimos sem a necessidade da vacinação São poucos estados que tem e o Maranhão está se qualificando para isso O recorde de vacinação deixou o Estado com a sexta maior cobertura dos 17 estados brasileiros que já apresentaram relatório Em relação ao ano passado, o Maranhão teve aumento de 8 mil novos bois e búfalos vacinados A expectativa é de uma cobertura ainda maior na segunda etapa em novembro Se a gente atingiu praticamente 99% de vacinação, a gente vai chegar a 100% Esse é o nosso desejo para que ano que vem a gente consiga estar livre da vitosa sem vacinação Porque hoje a gente ainda está vacinando os animais Então acho que o empenho dos funcionários foi muito importante A dedicação com 800 funcionários da GED que fizeram um trabalho extraordinário Principalmente por conta da dificuldade do acesso à internet Alguns municípios tiveram que ir nas próprias fazendas, fazer o registro manual Mas o resultado foi extraordinário O ministério aí estabeleceu uma meta de 90% e o governo do Maranhão atingiu cerca de 98,8% O ministério aí estabeleceu uma meta de 90% e o governo do Maranhão